Comecei com três galões emprestados e uma abelina velha para fazer as entregas. 13 anos se passaram, consegui construir minha casa, fazer a minha sala comercial. Quanto mais turista em Foz, é melhor. Eu compro água aqui, eu compro num hotel, compro num restaurante, compro num bar. Então está gerando renda para todo mundo. Meu nome é Valmir Guda Ervachanski, tenho uma distribuidora de água mineral. E aí, você também tem histórias que mostram o quanto o turismo mudou a sua vida? Compartilhe com a gente, envie uma mensagem para qualquer um dos nossos canais e nós entraremos em contato com você. Todos nós fazemos parte do turismo de Foz do Iguaçu.